Ela não para não, ela não para não, já tá cheio de problema já essa hora já Pior que é, pior que é Mas é o amor da minha vida, a missão com o Pedro, não foi? Graças a Deus, foi lindo, né? Te adoro Amo demais, amo demais Eu não te adoro, eu te amo Ai, te amo também Adorar um sentimento, eu ainda acho pequeno Depois a gente tem que fazer os nossos stories das nossas viagens Sim, sim, sim Tá combinado aqui, tá combinado Sim, sim, uma semana em Fortaleza Sim, sim, sim Música Música Ah, vamos lá. É como diz o ditado, minha filha, quem vê close não vê corre, né? Ela vai já pra lá desfilar, mas enquanto isso ela tá aqui arrumando guarda-romba do Rodrigo, né? Ela vai já pra lá desfilar, mas enquanto isso ela tá aqui arrumando guarda-romba do Rodrigo, né? Ela vai já pra lá desfilar, mas enquanto isso ela tá aqui arrumando guarda-romba do Rodrigo, né? Ela vai já pra lá desfilar, mas enquanto isso ela tá aqui arrumando guarda-romba do Rodrigo, né? Nenê, você veio me buscar, nenê? Oi, força linda, que saudade! Se alguém aqui tem um sonho, já ouviu de alguém que tem um sonho pequeno, é bobo ou que ele interessa pra ninguém, ignora. Porque só você sabe o quanto você tá disposto a pagar pro seu sonho pequeno. É uma coisa mais linda. Tem outro? Não tem. É você. Ah, ele é tímido demais. Ele é muito tímido, eu sou muito tímido. Eu não gosto de ficar aparecendo assim. Eu não gosto. Não gosto de flashes. Não gosto de filmagens. Coisa linda. Eu tô gravando. Olha só. Até o Akin se assustou com o palavrão. Olha aqui, né? Que boca suja. Tá, Rodrigo, agora explica por que que você falou palavras tão doces no meio da minha filmagem. Porque eu não sabia. Descobri que a gente passou no balanço geral de Fortaleza. E tá escrito assim, Rodrigo Teaser faz show zero defeitos em Fortaleza. Tipo, eu fiquei impressionada. O show zero defeitos. Tipo, uma emissora de TV falou que o meu show é zero defeitos. Eu fiquei feliz e eu falei aquela palavra. Que nem é uma palavra também. Ai, que absurdo. Nossa, não consegui essa palavra. Entendi. Olha o Akin te olhando. A gente já sabe que o show é zero defeitos. Eles só confirmaram que a gente já sabia. Tá, tá, tá. Né, Akin? Vai. Vai. Ai, que coça mais linda esse pepezinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Oh, for all of my prayers Time flies by when the night is young Daylight shines on an undisclosed location Location Bloodshot eyes looking for the sun Paradise delivered and we call it a vacation Over the hills and far away A million miles from LA Just anywhere away with you I know we've got to get away Some place where no one knows Ele tá te assustando, neném? Ele tá com medo da máscara Coitadinho dele Não, Rodrigo, não assusta ele Ele tá com medo da máscara Ele tá com medo da máscara O que é isso? esse monte aqui não pressiona vocês estão roubando deixa eu pôr aqui a perna você quer mesmo, menina? eu vou segurar abaixa será que isso aqui não acaba? eu fiquei com medo é isso, eu resolvi acho que eu peguei na sua periquita, não é? agora eu vou mostrar o que ela vai zochar passam a morte, ó por que? mas nem tiram daquilo a Pris, olha pra casa vou mostrar o que ela vai fazer tem que ficar com medo na vida realmente eu sóakan que essa coisa ela vai 찍ar eu só acredito Legenda Adriana Zanotto